O TJRN Notícias está no ar. Começamos mostrando os avanços da justiça restaurativa na solução de conflitos envolvendo a esfera criminal. A metodologia restaurativa é dividida em três etapas. O facilitador conversa individualmente com cada parte envolvida e apresenta a técnica e as regras. A fase seguinte é o círculo restaurativo, quando o agressor fala sobre o que levou a cometer o ato e é sensibilizado sobre os danos causados à vítima. A terceira e última etapa é o pós-círculo, um encontro onde é avaliado o cumprimento dos termos acordados na fase anterior. Nos Juizados Especiais Criminais do TJRN, a metodologia trouxe bons resultados. Quase 40 processos foram submetidos à justiça restaurativa e mais da metade resultou em acordos. Nós iniciamos no Juizado Especial Criminal e vamos expandir agora no segundo semestre para as varas da infância e juventude. A previsão é expandir a técnica pelos sete foros regionais da Justiça Estadual para a Infância e a Juventude até 2020. A nossa ideia é se utilizar dessa metodologia já a partir do primeiro momento em que o adolescente ingressa no sistema de justiça infanto-juvenil. A partir do momento em que ele entra, ingressa no sistema nacional de atendimento socioeducativo. Criada para aproximar as instituições públicas do usuário, a ouvidoria passou a ter papel fundamental na melhoria da prestação do serviço público. As ouvidorias das diversas instituições públicas e privadas são uma importante ferramenta para o consumidor e também para a justiça. A população tem que encontrar meios alternativos que não somente ajuizar uma ação para que possa resolver seus problemas. As ouvidorias, os serviços de atendimento ao consumidor, os telefones diretos que os consumidores têm à disposição para cada um dos problemas com as empresas que eles se relacionam, são um dos caminhos mais eficientes para evitar que novos processos cheguem até o judiciário. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a ouvidoria ajuda principalmente na prestação jurisdicional. Em média, são feitos aqui 20 atendimentos diários. É grande a procura hoje das partes, a ouvidoria, devido à grande demanda de processo em que o cidadão hoje está tendo conhecimento dos seus direitos constitucionais. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a ouvidoria funciona no prédio sede no centro de Natal. Você pode entrar em contato pessoalmente ou por carta para o endereço do TJRN. Se preferir, pode ligar ou enviar um fax para o número 0800-280-0208. E pela internet, você também entra em contato pelo e-mail ouvidoria.tjrn.jus.br ou no site ouvidoria.tjrn.jus.br pelo formulário Fale Conosco. Fique agora com as outras notícias que foram destaque durante a semana. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Cláudio Santos, participou da solenidade de apresentação de parte das tropas federais que foram enviadas para o Rio Grande do Norte em resposta aos ataques criminosos realizados no Estado. Após a autorização do ministro da Defesa, os militares seguiram para as ruas da capital Potiguar e região metropolitana. A quinta edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa acontece entre os dias 15 e 19, agora do mês de agosto. A juíza coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher, Fátima Soares, está aqui para falar com a gente sobre a programação preparada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Doutora Fátima, essa é a quinta edição. Nós chegamos na quinta edição. E o que é que vai acontecer e onde são os eventos? Os eventos ocorrerão em todas as comarcas do Estado e, em especial, o lançamento será na comarca de Monte Alegre. E as ações de cidadanias também ocorrerão em cada município, de acordo com a sua programação específica. O Tribunal de Justiça determinou que todos os processos que envolvam violência doméstica sejam tratados com prioridade. O Tribunal de Justiça Potiguar abriu novo processo seletivo para a contratação de estagiários. Ao todo, serão oferecidas mais de 360 vagas nas mais diversas comarcas do Estado. As inscrições começam no dia 22 de agosto e o edital com todas as informações do concurso E o TJRN Notícias termina por aqui. Até a próxima edição. Você continua ligado no Poder Judiciário Potiguar pelos nossos canais na internet. A gente se vê! Legenda Adriana Zanotto